Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Conversei com o Vilela ontem e ele falou a mesma coisa pra mim. Falou, cara, aconteceu com você, mas eu fiquei com medo por mim. Falei assim, mano, será que vão pegar alguma coisa que eu falei 10 anos atrás e me cancelar também? Será que é esse mundo que a gente tá vivendo? Que tudo que você disser pode ser arusado contra você no tribunal do Twitter. Eu acho que essas pessoas assistem muita série na Netflix e lá tá muito claro quem é o bonzinho e quem é o vilão. Aí o cara vê isso e ele sempre se identifica com o bonzinho e ele fica tentando achar no mundo real quem é o vilão pra ele cumprir esse papel que ele viu na série favorita dele. Eu acho que tem isso também no jovem e aí ele é o cara que mais tenta ser o bonzinho e ser agressivo com as pessoas e cancelar. Foi, cara, foi uma quebra de paradigmas essa história toda, assim, de perceber a dinâmica da sociedade e que ninguém tá afim de conversar, de sentar, trocar ideia e simplesmente ser um ser humano. Tá todo mundo afim de mostrar que é bom e combater o mal, entre aspas. E a pegadinha disso é que quando tu acha que tu tá combatendo o mal, provavelmente tu tá sendo o mal. Sim. Todo vilão de cinema, de filme, de quadrinhos, ele acha que ele tá fazendo justiça. É verdade. Então se tu sai e tenta agir no mundo real fazendo a justiça, provavelmente tu tá sendo o vilão sem perceber, cara. É, como várias pessoas que estão no perfil da minha irmã, da minha mãe, xingando, ameaçando elas. Por exemplo, em nome do bem, ele acha que ele tá combatendo o mal e ele não percebe que ele virou o mal agora. Ele acabou de se tornar pior do que o mal que ele achou que tava existindo. Exato. Ele fez algo muito mais grave do que aquele mal que ele tentou combater. Você não... esse comportamento todo não parece algo meio fascista? Porque o fascista é aquele cara que ou você concorda com ele ou ele te mata. É, eu não sei exatamente... eu sou meio burro nessas coisas de política. Eu não sei exatamente o que é fascismo, mas eu vejo... eu vejo uma coisa meio assim... Tentando comparar de uma forma bem ignorante e burra. Eu vejo, por exemplo, Hitler, ele achava que ele tava fazendo certo. Ele não tava fazendo tudo o que ele fez pensando, isso aqui é errado, eu sou malvado. Ele achava que ele tava servindo o bem. E essa é a pegadinha do bem, né? Sim. Quando tu acha que tu tá fazendo o bem, tu vai fazer muita merda em nome do bem. E ele achava que tava fazendo o bem. A gente olha de fora e pensa, cara, esse cara tá fazendo mal, ele é maluco. Mas na cabeça dele ele tava fazendo justiça e tava combatendo aquele grupo que ele elegeu como o mal do mundo. Na cabeça dele era o bem. E isso me parece muito o comportamento de um cancelador. Ele elege lá uma pessoa ou um grupo de pessoas que é o mal. E a partir disso ele começa a combater aquela pessoa. Pra mim é a mesma dinâmica do Hitler. É o mesmo psicológico do Hitler. Eu concordo plenamente. Um dia desse eu postei no Twitter assim... Cara, eu sou merda, todo mundo é um merda. E o pior são os merdas que acham que são bons. Isso. E aí, sei lá, o Casemiro comentou... Não, eu não sou merda não, falei pra você. Cara... Você que é um merda. Se tu acha que tu não é um merda, tu vai fazer um negócio muito ruim em breve. Porque tu sempre tem que achar que tu é um merda pra ficar... Porque você é, todo mundo é. A gente é um bando de ser humano. Isso. Porque a gente acabou de sair da evolução do macaco. Tipo, a gente acabou de ter o cromossomo lá modificado. A gente é um passo na evolução. E agora você é perfeito, você é bom por natureza. Para no cu dessa porra, mano. Todo mundo tem o mal dentro de si. E se tu acha que tu não tem, ele vai tomar controle de ti sem tu nem perceber, cara. Esse é o problema de se achar do lado do bem. Sim. Porque não existe ninguém 100% do bem. Não existe. O mal tá dentro de todo mundo. E se tu não identifica ele dentro de ti, tu vai começar a agir em nome dele sem perceber. Sim. Porque ele tá ali, só não viu. Você não viu porque você acha que você é bom. Você acha que só tem bondade em você. E aí, esse é o... Pra mim, é isso que aconteceu com esses caras nazistas, fascistas. Eles não viam o mal dentro deles. Eles achavam que eles estavam fazendo justiça. Estavam cometendo as maiores boas ações. Porque eles iam salvar o meu povo. Eu vou fazer justiça. Eu vou me livrar desses caras que são o mal. E ele não viu o mal dentro dele. Cara, um segundo desses merdas, desse Hitler, Stalin, esses caras. Um segundo que ele se olhasse no espelho e pensasse... Cara, será que eu sou o mal? Ele ia abrir a mente dele e eu acho que ele ia começar a refletir. Caralho. Que porra, eu acho que não ia existir nada disso aí. O que eu tô fazendo? Um segundo, se olhando no espelho e pensando... Peraí, o que eu tô fazendo? Será que eu sou o mal? Será que eu sou o mal? Não, peraí. Será que vale matar os caras? Aí ele ia começar a pensar e eu acho que o cara ia entender. Porra, acho que não, hein? Acho que eu tô cagando. Então, quando tu acha que o teu bem, não tem mais limites pra o que tu pode fazer nesse mundo. Tudo tá validado nas suas ações. Exatamente. Como que alguém intrinsecamente bom, perfeitamente do bem, vai fazer algo errado? É. E aí tu começa a eleger pessoas que são más. E tem outra coisa também. Quando alguém comete um erro ou um equívoco, o cara que se acha do lado do bem, ele é incapaz de se identificar com esse cara. Porque como eu enxergo o mal dentro de mim, eu me identifiquei em ti. Eu pensei, caralho, onde será que ele tava querendo enxergar com isso? Porque eu consigo me ver falando uma merda que as pessoas não vão entender. Então eu consigo me ver, porque eu sei que eu sou mal e bom ao mesmo tempo. Um cara que se acha perfeito, ele não vai conseguir ver num cara que cometeu um erro um semelhante. Ele vai ver como um merda, um inferior, morre aí, seja cancelado. Cara, é assustador, mano. O mundo tá indo pro caralho, né, cara? Eu acho. Eu acho que...